E aí galera, tudo bem? Eu sou o Ney Quinhonheiro e hoje eu tenho uma dica muito bacana para você sobre arpejos com nona adicionada. São os arpejos do campo harmônico, eu vou passar em Dó e todos eles têm a nona adicionada. Nona maior para primeiro, segundo, quarto, quinto graus e nona bemol para o terceiro, que tem nona bemol, e para o sétimo, que também tem nona bemol. Então os arpejos com a nona adicionada ficam assim. Dó com o sétimo maior, em nona. Ré menor. Mi, Mi menor. No caso do Mi menor, que é o terceiro grau, a nona é bemol. Não, Ré, a nona é maior. Mas no Mi é bemol, a nona está aqui. Fá com sétima maior. Sol com sétima. Lá menor com sétima. E o Si meio diminuto. Si menor com quinta diminuta. Também nona bemol, né? Nona menor. Então esses são os sete arpejos do campo harmônico maior com a nona adicionada. Você pode praticar ligando esses arpejos, é uma forma bem bacana. Inclusive no fim da frase, no fim dessa frase que eu toquei no começo, eu usei esses arpejos ligados. Eu vou passar de duas formas pra você. Você sobe e desce no mesmo arpejo, e depois sobe pro próximo. Então você pode fazer dessa forma, ou você pode subir em um arpejo e descer no próximo. Bom, então tem essas duas ideias de aplicação. Você também pode combinar outros arpejos ou trechos, né? Eu uso, por exemplo, muito o menor combinado com o relativo. Mas você pode criar suas próprias combinações. E esse arpejo é bem bacana, assim, tecnicamente também é interessante, porque a palhetada é boa de tocar, você tem uma ligadura aqui no meio, né? Acaba facilitando na hora de você tocar rápido. É uma ferramenta bem bacana, assim, na hora de você criar seus solos. Então espero que essa dica tenha sido muito útil pra você, espero que você tenha gostado. Se você quiser aprender outras coisas, se você quiser estudar improvisação de forma mais aprofundada, eu te convido a conhecer o meu curso, Segredos da Improvisação. O link vai estar aqui em algum lugar, mais de 600 pessoas hoje já estão fazendo Segredos da Improvisação e estão tendo melhorias na linguagem, na fluência, através desse programa de estudos. Então te espero lá. Ótimos estudos pra você e até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus